Professor Turgas, aula de música. Vou fazer silêncio, gente, se concentrar na apresentação dos meninos. Vou pedir para o Max sentar à frente, que o Max vai dar o início, na consequência serão os próximos valores. A gente vai colocar o Max sentar à frente, que ele que vai dar o início das apresentações. Os demais virão depois, vou falar o nome de cada um, que vai apresentar para a gente agora. Max, para o Max sentar à frente, por favor. Max, para o Max sentar à frente, que vai apresentar para a gente agora.